Sexta dia 12 rodados e palmeiras do contador abriram a segunda rodada do Campeonato Rei Tiroladesse edição 2024 E quem saiu na frente foi a equipe dos rodados, Silvério recebe livre, toca no cantinho, sutil, para abrir o marcador e fazer festa, rodados 1 a 0, Silvério Verdão correu atrás do prejuízo do experiente Bil Camandarova, olha só que categoria, gente, colocou no cantinho do goleiro Gustavo, tudo igual, 1 a 1 Tá aí o Bil vindo até as nossas câmaras e oferecendo o gol a Sufap Sports, obrigado Bil, você joga ele mais garoto Agora presta atenção no vacilo que deu o jogador do Palmeiras, Marcelo, desse passe, pra quem? Pra ele, Matheus, filho do Pinho, que na saída do goleiro Ostinho, tocou com tranquilidade cruel, pra deixar os rodados novamente na frente, Matheus, 2 a 1 rodados Mas era uma noite de muitos doze, veio o empate do Verdão, escanteio cobrado e o zagueirão Dedê de Camandarova foi no último andar, pra fazer um golaço e deixar tudo igual no Adalto Manuel da Cunha, 2 a 2 Ainda no primeiro tempo tivemos esse lance aí, olha só, Julinho, e olha esse garoto, Vinícius do Contador, mas nasceu aqui no distrito do São João O garoto é atrevido Contra-ataque dos rodados, Matheus em profundidade, encontra aqui, Foguinho, que entra na área, sai do goleiro Ostinho Mas não encontra o ângulo pra fazer o terceiro dos rodados, mas foi uma jogada bonita aí de Matheus Você confere a jogada do Batesinho, olha o toque sutil do garoto, entrou na área, mas o goleiro Ostinho foi inteligente, fechou tudo, Galo Veio o segundo tempo e a expectativa era de muitos gols, e o Palmeiras começou arriscando, Bil de fora da área, chutou rasteiro, quase Só dava Verdão, e o lado esquerdo virou uma avenida, Chui invadiu a área, deixou o Ricardo para trás, fez o cruzamento, mas Gustavo estava atento E o lado esquerdo Marcelo se redimiu e encontrou a avenida aberta, Chui recebeu mais uma vez, deixou o David para trás Foi sarrafeado, reclamou por pênalti, mas o árbitro mandou seguir E aí, lance normal ou foi pênalti? Aí vem o terceiro gol do Verdão, ele, Vânjo, que categoria, avança, toque sutil na saída do goleiro Gustavo Um golaço do Vânjo, gente, para ver, rever quantas vezes quiser E a vitória do Verdão, 3x2 Palmeiras E aí, vem o próximo vídeo, gente, e aí, vem o próximo vídeo